Fala, investidornais, agora da JB Duarte, quarto trimestre de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a todos os estados de todas as empresas da Bolsa, clica aí na descrição do vídeo e se cadastra no meu site para poder ter acesso e ainda receber por e-mail conteúdo diferenciado de como investir em ações e insetos no espaço. Uma empresa bem antiga, por volta de 100 anos de existência. Código de negociação, aqui tá falando que não tem nenhum, mas tem, é a JBDU4, é o que tá aqui embaixo, a JBDU4, que é a PN da empresa, e trabalha aí com exploração industrial e comercial e tal. Resumindo, ela é uma hold que eu tô adquirindo participações em empresas buscando maiores retornos nos investimentos. Vamos ver se ela realmente consegue isso, né? Porque uma empresa que busca participações em outras empresas, tem uma equipe toda dedicada a isso e tal. Vamos ver se ela realmente compensa você parar a sua vida pra ficar pesquisando barganhas aí no mercado, né? Vamos ver. Tá classificada aí nesse setor de holds aí. Então, segmento de listagem tradicional, só tem tag along aí na ON, então a JBDU4, que é a que tem liquidez, não tem tag along, já começa a dar do ruim de governança. Mas pelo menos aí, é um free float abaixo do ideal aí na ON, e um free float bom na PN, mas no total, acima do aceitável, então bem tranquilo, né? Mas quando você vê um free float desse, você vê que esse cara aqui claramente não deseja minoritários. Quando você pega a PN da empresa, tem até uma liquidez razoável aí, né? 40 mil ações, 30 mil ações negociadas por dia, é uma boa liquidez. Mas quando você olha os balanços aqui, prejuízo atrás de prejuízo, patrimônio líquido negativo, EBIT e EBIT negativo. Então é uma empresa que realmente não gera caixa, não distribui dividendos. Então, sinceramente, o que você ganharia com essa empresa seria somente especulando, que não é o foco do meu canal, porque a maioria vai ser perdedora no longo prazo, é óbvio. Então é a análise que dura 3 segundos aqui, é uma empresa que já é holding, claramente, quando você olha os balanços como esse, é uma empresa que se dedica 100% do tempo a adquirir oportunidades atrás de um alto retorno. Então a holding, ela já praticamente fica com a receita zerada aqui e tal, mas agora com patrimônio líquido negativo, EBIT e EBIT negativo, prejuízo de 40 milhões, não gera caixa, não distribui dividendos. Então é aquilo, né? Você vê no longo prazo, é isso que acontece, né? Em 15, quase 20 anos, a empresa caiu 85% em 20 anos, é uma bela cotação aí, né? Então é isso que acontece, seu dinheiro no longo prazo, não tem mágica na bolsa quando você investe em empresas juntos. Então resumindo, já é do segmento complicado, o de holding, que busca em retorno dos investimentos, mas na prática é ao contrário, né? Você provavelmente investindo em boas empresas vai ter um retorno muito mais do que uma empresa como essa, né? E não tem tag along na PN, que é a única que tem liquidez aí, tem mais liquidez, né? Apesar de ter um bom free flow, só dá prejuízo, né? Não gera caixa, não distribui de dentro, patrimônio líquido negativo, então dá aquelas nota 1 aí pra você ficar longe, beleza? Então essa foi a análise da JB Duarte, 4º trimestre de 2016. Lembrando que caso você querer ter acesso a tudo isso, inclusive ao ranking com as melhores empresas da bolsa, avaliadas não só por mim, mas pelos usuários do site, clica aí na descrição do vídeo, se cadastra lá, pra também receber mais informações de como você pode aprender a montar uma planilha como essa, entre outros dados aqui em cima, beleza? Se gostou do vídeo dá um joinha, se não for inscrito no meu canal se inscreve aí, e qualquer dúvida deixe um comentário aqui embaixo. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!